Ó, você já tá em clima de Natal? O que é isso, mano? Você não tá não, é lá, mano. Você tá Dark ainda, cadê? Você tá precoce, você tá precoce, tio. Calma aí. Aqui eu tô tipo Papai Noel já. É dia 12. Ó, eu vou fazer um vídeo de Papai Noel abusando aqui no Red Dark, mas eu vou dar presente daí pros caras. Ó, já vou avisar aqui no chat. Tô gravando. Cuidado com as pedradas. Não, os caras já sabem. Quando eu tô aqui é pra fazer cagada, accountzinho. Ó, seguinte, galera. Eu nem... Esse vídeo não vai ter início, não, véi. É isso aí. Basicamente, eu tô aqui junto com o account hoje. Esse... Esse horrível. Ó, não vai construir em volta da cama, não. Vai jogar. Vaza, vaza. Vaza, moleque. Não é pra proteger cama, não. Ó, basicamente... Ô, 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 account, account. Os caras, account. Ó, cadê? Ó, pago. Pera aí, um já foi, um já... É, largou aqui. Lagoa, a ponte sumiu. Ó, que pena. É... Não vai ter início. Tô aqui com o account. E, basicamente, eu vou ficar... Tá ligado? Aqui na partida, sendo comandante aqui. Eu vou comandar. Eu decido o que vai acontecer. Não, óbvio que eu vou te ajudar, né? A gente é do mesmo time. Ô, lagou. Lagou. Que pena, account. Não, mano. Isso daí vacila, véi. Não, deu uma lagadinha. Tá, ó. Vou ser bonzinho com você. Ó. Ó o bala aqui. Ó o bala aqui. Opa, mano. Ô, peguei, mano. Sequestrei. Toma, toma. Vai, vai. Seja feliz. Põe aí, seja feliz. Mas protege de lá em volta, né? Porque senão os caras vão perceber o animal. Verdade. Calma aí, véi. Os caras aqui do laranja... Os caras aqui do laranja já estão com pistola. Vou ajudar eles aqui, ó. Mano, não tem como botar lã. Não tem como botar lã? Ah, não... Oi? Oi? O que que deu? Não sei. Vou botar em volta. Vai colocando aí, tio. É, faz uma barreirona. Eu vou ajudar esses caras aqui, tadinhos. Porque eles estão aqui do teu lado, tá ligado? Vou dar aqui, ó. Eita. Ih, eu não consigo dropar. Deixa eu... Vou pôr aqui no baú pros caras. Não. Eu vou pôr aqui no baú pros caras. Eu não consigo... Eu não consigo abrir o baú. Meu, como é que eu vou dropar? Como é que eu vou dropar? Só que eu consigo abrir o nosso. Tá, então eu vou te ajudar. Eu não consigo ajudar os caras. Eu vou te ajudar, né, mano? Obrigado. Olha lá, eu não tô conseguindo dropar. Não sei por que perdi minhas habilidades de dropar. Foi por causa que eu perdi a tag. Eles setaram a tag de novo, mas... Tá meio bugado agora. Mano, eu tô com problema em colocar bloco em alguns lugares no mapa. Não é lag? Você tá bem lagado, né, Cout? Mano, eu ia começar a fazer... Mano, não. A sua internet tá meio ruim, né? Olha os caras aqui fazendo ponte... Lagou também. Vai ser fazer ninja, mano. Vai, faz. Ah, não, Cout. Cê tá de sacanagem, né, Cout? Cê não pode falar que cê sabe fazer. Cê tá maluco? Não, 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 não. Não, não, errei, errei. Triste, velho. Cê tá maluco? Deixa eu fazer um teste aqui. É, tem o cara aí! Sai fora, sai fora, irmãozinho. Sai fora, irmãozinho. Sai fora, irmãozinho. Vai, acaba com ele. Boa, foi só uma distração. Eu vim só uma distração. Aqui, ó. Blau. Nossa. Blau. Nossa. Calma aí que lagou. Ô, ô, ô. O que é? Susto, mano. Aí, a Cout, a Cout, a Cout. Pega aqui no baú, pega aqui no baú, pega aqui no baú. Pega aqui no baú, eu quero ver suas habilidades. Eu quero ver suas habilidades de mágico. Cadê, mano? Caraca. Não tá, lag... Ah, tá, foi. Agora cê ganhou um poder de poder... Que legal, mano. Vai, vai. Será que essa técnica funciona, mano? Funciona? Meu Deus! A Cout! Cê é burro, mano. Cê tava com poder, velho. Por que cê foi na espada? Meu Deus, agora eles têm, mano. Nossa! Deu ruim, a Cout. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Os caras vão quebrar o servidor. Para, animal! Cê vai quebrar o servidor. Bate aí, mano. Bate que eliminar eles, mano. Cê é muito furo, Bate. Vou ter que eliminar eles, mano. Cê é muito furo. Vou ter que eliminar, mano. Bate P, account, sou fake. Deixa eu ver. Ah, eu não consigo. Eles não me deram permissão de novo. Eu perdi. Cê viu o meu último vídeo aqui? Eu perdi a tag. Sério? Cê perdeu a tag? É, eles tinham tirado a minha tag, porque eu crachei duas partidas seguidas. Ah, mano. Você só cracheou as partidas, velho. Pô, eu só estraguei a partida de 20 pessoas. Tranquilão, pô. Ó. Backout! Backout! Eu confio. Tá, 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 tá. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Já que eu... Não, pô. Aqui a gente é amizade, né, account? É amizade, né? É ou não é? Fala agora. Amizade, amizade. Ah, então pega aí. Então pega aí, já que é amizade. Ó, pega aí. Pega aí na amizade. Amizade. Ó, pega aí que tá no baú, hein. Vou mostrar pra eles que eu sou um amigo muito legal. O cara falou, é bad rock sacanagem. Eu acho que eu também tô achando isso, hein. Então eu vou tirar. Não, não. Eu vou tirar, sem choro. Sem choro. Ó, mas eu vou tirar e vou colocar barreira. Vamos mais, né? Ai, account. Ó os caras. Ó lá, tentando destruir na barreira. Ah, burrão, mané. Burrão, mané. O cara tentando destruir, sendo que tá com barreira. Nossa. Ai. Eu matei o cara no meu ar. Boa, boa, boa. Cadê, mano? Pronto, pronto, pronto. Agora não tem mais bad rock. Só tem barreira. Tá tranquilo. Ó o cara aqui, quer tirar print. Vai, vai, que eu vou distrair eles. Não. Não. Vai, vou, vou. Nossa. Não. Não cai lá embaixo, mano. O cara me deu um hit. Ah, meu Deus, account. Pega enderpeel, account. Pega enderpeel. Pega enderpeel rápido. Vai, eu tô distraindo eles aqui, fingindo que eu tô tirando print. Ó o print, print. Vai, vai, vai. Eu sou um youtuber bonzinho. Eu não mato meus inscritos. Vai, tirem print. Vai, account. Vai, account. Vai, account. Eu não tenho que pegar coisa. Eles estão tirando print, account. Os caras estão tirando print, account. Vai. Agora, 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 agora. Gragã, gragã. Vou, vou. Não, não tem madeira. Não, não, não. Account, account. Não, account. O cara aqui. Não foi. O cara. O cara aqui. Mano, é impossível. Não, não, não. Vou atrás de arredar, mano. Vou atrás de arredar agora, mano. Ó o cara, ó o cara. Ó o cara. Ó o account. Lagou, lagou, lagou. Lagou não aguentou. Lagou não. Sorry, mano. Sorry, man. Sorry. Ó, ó. Que que é isso? Owly. Owly. Ele é muito bom. Toma, Owly. Vai, account. Nossa senhora. Puta merda, account. Meu Deus. Puta merda. Lagou. Ó, esse cara tem muita bolinha. Vou derrubar ele só porque ele tem muita bolinha, velho. Ah, sacanagem isso daí, mano. Sacanagem isso daí. Você tem muita bolinha, senhor. Foi mal. Você tem muita bolinha pro meu gosto. O cara tá mal pé demais, né? Aí, account. Pega aqui, ó. Pega aqui, account. Pega aqui, account. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Bora, 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 bora. Coloquei os itens aqui no baú, account. Agora vai, mano. Account, tem enderpeel, tem maçã, tem bolinha de fogo. Mano, eu só tô pedindo pra você destruir uma cama, account. Não tô pedindo pra você ganhar, account. Como assim, cara? Bora, account. Eu confio, eu confio. Eu também confio, mano. Agora vai, agora vai. Cadê? Não, não é possível. Eu acho que nem você confia mais em você, account. Não, eu confio, não. Os caras tão muito, sei lá, mano. Mano, os caras não tão nada bem, account. É só tu que tá morrendo igual. É porque ele pegou meus itens, mano. Mano, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ó, isso daqui a gente... Eu vou até tirar do vídeo, ó. Ó, 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 ó. Força dois, moleque. Vai. Eu confio no seu potencial, account. Eu confio em você, moleque. Agora vai. Agora vai. Força dois. Eu tô ferrou. Mano, eles tão fodindo, mano. Eles tão fodindo, mano. Não, tô nada, tô nada. Tá de boa, tá de boa. Vou jogando aqui atrás de você, ó, força, que aí você não perde. Ah, não, eu sabia que... Ah, não. Ó, account. Ah, não. Eu vou te banir. Eu não sabia que tava destruído, mano. Eu não sabia, cara. Account, account. Mano, não é possível. Você tem permissão ali, mano. Que trinta, mano. Não é possível. O pior é que eu tenho permissão pra banir, hein. Ô, mano, isso daí não vale, mano. Isso daí é injusto, mano. Eu vou chorar. Ó, account. Eles tão indo, account. Cuidado. Ah, mano. Calma, calma, calma. Tô tranquilo. Eles vão te pegar. Que isso, mano? Calma aí, calma aí. Aê, moleque. Foi isso que eu te ensinei. Boa. Não, agora eu vou ganhar isso daqui, mano. Isso daí é injusto. Agora vai. Tô derrubando os caras aqui, account. Vai, mano. Pelo amor de Deus, mano. Não aguento mais te ajudar, moleque. Você não... Você não... Pega a enderpeel aqui, ó. Para de ir na pernada e vai na enderpeel. O bagulho é louco. É porque eu entro lá, mano. Os caras me dão um hit e eu caio no void, mano. Agora vai na estratégia agora, mano. Ô, ô. Ô, meu amor de Deus, tudo bom, cara? É, vamos conversar. Eu, você. Opa, ele caiu, ele caiu. Mano! Ah, não. Mata os dois, account. Calma aí. Boa! 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 Boa, moleque! Vai destruir. Vai destruir a primeira cama. Let's go! Let's go! Você travou! Ai, meu Deus, voltou. Aê! Mano! Que sofrimento para matar. Um time, um time, um. Ah, mano, os caras estavam bons, mano. Os caras estavam jogando muito, velho. Você tem enderpeel? Joga enderpeel. Tem, tem, tem. Volta aí, Volta aí. Nossa, foi quase. Esse cara do azul. Pera aí. Ei, ou ele... Ué, o branco já morreu. O branco já morreu. Agora é só você e esse cara. É só você e esse cara. Aconte, eu confio. Lagou aí? Você não fez isso, mano. Lagou. Que bug sinistro, né? Você viu que eu tô lagado, mano. Você viu que eu tô lagado, mano. Tá lagadinho, lagadinho, lagadinho o bagulho. Não, mano, eu não entendo. Toda hora que eu tô jogando no servidor, não tá caindo, nem nada. Não sei o que tá me entendendo. Ó, eu vou deixar o cara afulvido aqui pra ficar justo. Vai, account. Confio. Justo! Ih! Mano, PVP é ótimo. Ah, o cara tá no clama ainda. O cara tá no clama, meu Deus. Santa ferraminha, eu tô preso aqui. Eu não tenho item agora. Você quer ajuda? Você quer que eu tire daí? Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Mano, não! 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 Não, 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 não! Nossa, mano. Isso é muita... Isso é tortura, tá, mano? Ó, eu te tirei dali. Eu não te tirei. Eu cumpri o que eu prometi. Você não pode negar. Mano, que maldade, mano. Eu não consigo aceitar tamanha crueldade com a minha pessoa. Ó, tô aqui com o último cara. Vem, accountzinho. Eu confio em você. Ele tá com coisa, mano? Ele tá com uma proteção. Ah, ele não tá muito bem, não, na verdade. A cama dele também tá só na lã. Você nem vai precisar de muita coisa pra destruir ele. Ah, tá beleza, né? Tá suave. Ó, eu vou tirar a proteção aqui de barreira, hein, véi. Não precisa, mano. Não precisa... O bloco sumiu, véi. Que susto pra dar agora. Ó! Não! Não! Cuidado! Ó! Hã! Hã! Sem pressão! Hã! 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 Eu tava com medo. Ó, tá vivo! Quê? Ó, o cara tá em cima de você. Meu Deus, eu não tenho bloco pra sair daqui. Ai, velho. Ah, mano, de novo não. Eu vou chorar, velho. Não, mano, eu vou ficar de baixo, eu vou perder minha cama, eu vou ter que ir embora. Vou ter que voltar. Ó, é, você tá sem proteção, eu tirei, viu? Eu tô sendo justo aqui com o cara. É, então, eu vou ter que voltar, eu vou ter que voltar. Assim, eu não queria falar nada, mas eu consegui descobrir um jeito de dar item pra ele. Ah, não, não, não. Você não vai fazer uma crueldade dessas, mano. É amigo, velho, é amigo. Que isso? Não, eu sou amigo. Cadê a minha amizade? Cadê a amizade? Eu sou amigo do cara, não sei o que. Ah, não! Ó, a cama dele, a cama dele não é pra ir, não. A cama dele é pro outro lado, hein? É, é, é. Joga uma enderpeel aí nessa da frente. Ela tem enderpeel, mas eu vou... Essa daqui, ó, aqui, ó, vem pra cá, ó. É aqui, ó. Não é a gente? Não, é pra cá, ó. Nossa, ainda é? Mas é pra lá, mano, caraca. É, é pra esse lado aqui, na real. Você tá, tipo, do outro lado, basicamente. Ali, ó, é pra lá. Essa ilha reta aqui. Essa ilha reta aqui é a dele. Vem, account. Ele nem tá na ilha, account. Ele nem tá na ilha, account. Tudo teu. Tudo teu, moleque. Zero chance disso dar errado, account. Eu confio muito nisso. Converte, você tá botando muita, muita expectativa. Não, eu não tô botando nada, moleque. Vai que é tua. Vai rápido, vai rápido, que ele já vai destruir a tua. Corre. Corre, account. Meu Deus, eu destruí a dele. Destruiu, boa. Boa. Ele tá lá na tua agora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma, calma, calma. Deixa eu ver. Cadê o cara? Ué, a trap foi... Ué, cadê o cara? Ué. Eu acho que aquele aviso era porque a sua trap ativou... Quer dizer, a trap dele ativou. Mano... Ah, mano, não acredito. Eu me matei pra nada. Ah, ganhou. Ganhou. Mano, ganhou. Boa. Mesmo com todas as dificuldades. Parabéns. Como é isso? Então, galera, o vídeo foi esse. Como vocês viram aí, o nosso meninão, account YK, conseguiu aí vencer mais uma vez. Comentem coisas pra eu fazer no próximo vídeo com ele, porque eu não vou deixar essa história barata. Até eu não parar a sua felicidade, eu vou continuar abusando. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. É nóis, tamo junto. Valeu, account. Passa lá no canal da account. E fala... Balão.